Tem o de número 31. Processos, são os três processos aí listados. Está despedido o formulado por Porto das Barcas, Energia S.A., Porto Salgado, Energia S.A. e Porto do Parnaíba, Energia S.A., de alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Porto das Barcas, Porto Salgado e Delta do Parnaíba, as quais tiveram a energia elétrica negociada no leilão número 2 de 2011, relatou o diretor Edvaldo Alves Santana. Em 5 de dezembro de 2012, a Ômega, controladora de direitas autorizadas Porto das Barcas, Porto Salgado e Porto do Parnaíba, requeriu a alteração da data de entrada da operação comercial das eólicas aí listadas, com consequente postegação do início do período de suprimento dos contratos de comercialização, celebrados no leilão A3-2011, conforme tabela 1. Aí tem o período de deslocamento solicitado, a data original do contrato e o início da operação do CCR. Esses dados vão ser detalhados também um pouco mais adiante. O referido pleito foi formulado considerando a concatenação entre a entrada em operação comercial das usinas e o início do período de suprimento do CCR. E, a partir dessa concatenação, o reconhecimento de excludente de responsabilidade referente ao atraso na emissão dos rasos autorizativos e ao atraso na assinatura do CCR. No meio da nota técnica 239, a SCG analisou o caso e recomendou o acolhimento pedido de concatenação acima mencionado e, a partir dessa nova referência temporal, o reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo período de 104 dias para a eólica Porta da Barca, 130 dias para Porto Salgado e 111 dias para a Delta do Panaíba. Com a combinação desses fatores, a entrada de operação comercial das usinas e o início do período de suprimentos do CCR seriam deslocados respectivamente para 3 de 6 de 14, 9 de 7 de 14 e 20 de 6 de 14. É o voto. Ou é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela competência discricionária da diretoria para deliberar acerca dos pedidos de alteração de cronogramas dos empreendimentos. Em virtude das alegações apresentadas pela Ômega, a SCG realizou a análise dos eventos que precedem a emissão do autógrafo e assinatura do CCR, de modo a identificar o atraso que não pode ser imputável ao empreendedor. A análise que adotou os mesmos elementos de diversos outros processos semelhantes e apreciados pelo colegiado resultou no reconhecimento de excludente responsabilidade pelo período mostrado na tabela 2. Aí tem uma coluna que diz quanto demorou a autógrafo, a outra diz quanto demorou a assinatura do CCR, e o atraso total e a data, a novidade de operação comercial, considerando essas excludentes de responsabilidade. Pelo fato de a entrada de operação comercial estabelecida no lado de autógrafo ser anterior ao início do suprimento do CCR, período de excludente responsabilidade mostrado na tabela 2, ainda manteria a obrigação dos autorizados de concluir a implantação das usinas antes de serem iniciados compromissos comerciais firmados no leilão, razão pela qual é preteada previamente a consideração de excludente responsabilidade, a concatenação entre a data em operação comercial das usinas e o início do período de suprimento do CCR. A SCG, na recomendação de acolhimento desse pedido, argumenta que a apresentação pelos autorizados de cronograma de implantação com data de entrada de operação comercial anterior ao início do suprimento do CCR, representa apenas, aí abro aspas, a antecipação pretendida pelos interessados, mas que não pode ser utilizada para penalização das empresas. Conclui ainda, a área técnica que, uma vez que o descumprimento do cronograma físico poderá implicar penalidades administrativas, inclusive a execução de garantia de fiel ocupamento recolhido pelos autorizados, considerando que a compatibilização no marco final da implantação com o início do suprimento de energia do CCR, não trará prejuízo ao mercado regulado, entende-se que a solicitação das interessadas pode ser acolhida. Título ilustrativo, a tabela 3 apresenta as datas de entrada de operação comercial das usinas com e sem a concatenação aqui discutida. Sem a concatenação, se é para 1, 18 de 10, 9 de 7, 24 de 9, tudo em 2013, com a concatenação passaria para junho, julho e novamente junho de 2014. Se a proposta apresentada pela Ômega e recomendada pela SCG, denominada concatenação mais excludente de responsabilidade, não faz sentido e é diferente de outros casos que temos discutido aqui na ANEL. Os autorizados ao submeter o cronograma de implantação para fim de instrução do processo de emissão de outorga reconheceram que o período necessário para entrar em operação comercial era inferior ao prazo compreendido entre a realização do leilão e o início do suprimento do CCR, em que pese ter ocorrido o atraso na emissão da outorga e na assinatura do CCR, as repercussões desse atraso ficam restritas ao cronograma de implantação estabelecido no ato de outorga, de tal forma que esse atraso não afeta os contratos regulados. Em outras palavras, o atraso que não é imputável ao agente não prejudica a entrada de operação comercial da usina 1º de março de 2014, que é a data do CCR. O cronograma de implantação estabelecido no ato de outorga deve representar compromisso crime e, por conta disso, o agente de geração se submete a sanções previstas no edital e na resolução normativa 63 do mercado. Cabe lembrar, no caso da UHA Santo Antônio, em que o empreendedor, em dois momentos, solicitou a formalização de novo cronograma de implantação da usina, cujas datas de entrada da operação comercial da usina das geradoras eram anteriores ao início do período de suprimento do CCR. A própria SCG instruiu o processo que resultou em dois aditivos. Aditivos esses que tiveram o único propósito de consubstanciar a antecipação dos marcos de implantação da UHA Santo Antônio, mantido e não alterado o período de suprimento do CCR. Todavia, em razão de o fator excludente de responsabilidade resultar em menor deslocamento do cronograma de implantação se comparado com o fator de concatenação, mostra-se razoável prorrogar o cronograma de implantação das eólicas Porto das Barcas, Porto Salgado e Delta do Panaíba, de modo que a entrada em operação comercial da última unidade geradora ocorra em 1º de março de 2014, início do suprimento do CCR. Ou seja, embora com a excludente de responsabilidade a data vá para 10, 7 e 9 de 13, eu acho que é razoável a gente prorrogar até a data de início do CCR, que é março. A não concordância minha é com o... porque não vi justificativo é provadicional. Diante dessa prorrogação, então é necessário determinar que os autorizados renovem no máximo 30 adiâncias de serviço de metas, garantia de fiel acuprimento das três eólicas, para que permaneçam válidos por até três meses após o início da operação comercial da última unidade geradora, conforme definido no item 13.4 do edital do leilão 02 de 2011. Nós temos outros casos, eu mesmo fui relator do caso de uma eólica, que também fez, tal como esse caso antecipou, a entrada de operação comercial prevista no CCR, fez contrato de uso do sistema de transmissão, não conseguiu antecipar, e nós obrigamos a pagar, entendeu? Em um caso, até que está com um recurso, que até o doutor André é o relator, naquele caso, todos os investimentos foram feitos pelo próprio gerador, que parece que a decisão, foram dois casos, esse outro pode ser que a gente tenha se equivocado, mas o normal é a gente obrigar que pague, se ele antecipou e não conseguiu cumprir. Esse caso aqui, para mim, é semelhante. Do esforço, considerando que consta nos processos, voto por prorrogar o cronograma físico de implantação das três centrais eólicas, cuja entrada de operação comercial da última unidade geradora desse empreendimento, de geração, deverá ocorrer em 1º de março de 2014. Aqui é o último unidade geradora, não é porque eu quero não, porque eu achei estranho, nesse contrato, entra em bloco, todas as unidades, então eu não sabia que tinha essa alternativa. Determinar que as três empresas encaminhem a SFG em até 15 dias, descontado dessa decisão de publicação. Novo cronograma de implantação das usinas, adequando a data dos marcos intermediários ao prazo estabelecido no item 1, manter inalterada a data de início do CCAES, para 1º de março, e determinar que os autorizados mencionados no item 2 renovem, no máximo 30 dias antes do serviço de aumento, as garantias de fiel acupimento referente às 13 horas, para que permaneçam válidas por até três meses após o início da operação comercial da unidade geradora da usina, conforme definido no item 13.4 do edital. É o voto. Esse último item eu achei que era desnecessário, porque é a obrigação fazer isso, mas a minha assessoria achou interessante fazer, pelo menos para lembrar, no mínimo para lembrar. É o voto. Em discussão, estranho essa linha de sugestão da SCG, de fato. Mas depois eu entendi, a empresa também pediu assim, né? Sim. É, mas... Mas eu não compreendi essa lógica. Eu concordo com você, quer dizer, na verdade, a data contratada é aquela data que está no cronograma lá do contrato original, né? Não passa a ser um direito dele rebater isso em função da antecipação que teve, né? Eu acho que a instrução que você fez, eu concordo. Eu confesso, Romero, que eu não entendi no caso de Santo Antônio, assim como no caso de qualquer uma outra, quando a empresa quer que a gente de qualquer maneira oficialize a antecipação da entrada de operação comercial. Se antecipar, traz aqui, antecipei, mas pedi antes, depois não consegui antecipar, é um risco muito grande. Talvez tenha lá outras razões de ordem de instituições financeiras, mas realmente tem razão. Bem, eu só não compreendi aqui, então o item 4 permaneceria ou... Permanece, permanece. Tá. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator, proclama então que ele decidiu por prorrogar o cronograma físico de implantação das centrais geradoras eólicas porto das barcas Porto Salgado e Delta do Parnaíba, cuja entrada em operação comercial da última unidade geradora desse empreendimento de geração deverá ocorrer até 1º de março de 2014 e com as demais determinações ou demais decisões encaminhadas pelo relator. Próximo item.